Pessoal, dando aí continuidade, creio que é o último vídeo, esse é sim, com certeza, é o último vídeo aí da nossa saga de montando a Roduíno vermelha e eu falei pra vocês sobre o plug jack, pessoal, eu tirei esse cara, não gostei, ficou muito ruim e é como eu falar pra vocês, o ideal seria perfurar a placa mais, pra poder encaixar melhor o jack original, então isso é um mole da placa e o que eu vou fazer, me recomendo a todos vocês, vou utilizar um clipe de bateria, e vou utilizar e vou soldar lá na placa, eu agora deixei trabalho sujo pra vocês verem, que eu vou dessoldar isso aqui, porque tá sujo ainda do plug jack que ficou, bem aqui pra depois soldar esse cara, então se tiver que dar uma avançada no vídeo, não se incomode não, porque eu vou dessoldar isso aqui, eu vou limpar isso aqui agora, pra gente poder soldar ali o clipe de bateria, vamos ver se negativo tem que é o maiorzão aqui, entrou o nosso fio, dobrado e agora o positivo tem que ser aqui atrás, parece que não vai entrar ainda, é uma sujeira, bom, então vamos lá pra essa soldadura aqui, tá soldado, agora se ficar mexendo pessoal, isso aqui vai quebrar, entende? se a gente ficar mexendo, então tá soldado, vou cortar essas rebarbas aqui, tá vendo? A placa ainda tá suja, mas agora tá soldado, eu não vou ficar movimentando muito isso aqui não, pra não quebrar, mas já temos agora o nosso clipe de bateria, tá? A placa tá aí, e por bem, agora a gente ligando 9 volts aqui, já deveria acender o LED power on, não o blink, que tá sem micro controlador ainda, então vamos ver se isso aqui agora funciona como deve, vou apagar uma luz aqui, porque tem luz demais, vamos lá, cadê a minha bateria, ó, uma bateria comum, apagabunda de 9 volts, bom, a placa já indica que a gente tem, tá recebendo tensão pessoal, ó, o LED de power on aí tá aceso, se eu apertar o reset não acontece nada, mas tá entrando 9 volts, tá regulando com 5 volts aqui, e já temos aqui, ó, o LED indicando que tem energia na placa, bom, vamos colocar o micro controlador agora, vou desligar, desliguei, vou pegar um ATmega que já tá com bootloader, já tem até o blink nesse, tá pessoal, e vou colocar aqui, vamos ver se ele dá boot, se roda, bom, tá aí, e agora, aqui tem preço, tem um blink aqui, aqui, então esse LED amarelo nosso deveria pelo menos piscar de alguma forma, não sei qual a velocidade pessoal, mas tem um blink, e como a gente viu que já tem power on, deveria ligar, vamos ver, bom pessoal, então, tá aí o blink, indicando aqui na placa, nosso ATmega328P tá gravado aí já com um blink, e a placa Roduíno vedor funcionando com sucesso, ainda com seus percalços aí no meio do caminho, esse adaptador, ainda que seja legal funcionar com a bateria, tá, a ideia principal aí, inicial da Roduíno era essa, mas eu não vou falar que foi feito de propósito não, porque não foi, é, e pessoal, é, o que eu, o que acontece, eu vou desligar pra gente limpar essa placa, pra vocês me verem limpando aí, o pessoal que tem dúvida de como limpar, meu não é o melhor método, mas eu gosto de limpo, e a Roduíno V2 oficial, isso aqui eu chamo de um protótipo, já tá aí em teste, já tá aí pra, pra ser fabricado, talvez em outra fábrica, fizemos um orçamento aí lá na China, temos outro aqui no Brasil, outros dois aqui no Brasil, mas vai sair outra placa dessa aqui, mesmo formato, mas com os bugs consertados, com o mole que eu dei, que eu dei, tá, e vou enviar pra esse mesmo pessoal aí, os parceiros que já estão recebendo, já já, e pra muito mais gente que queira até adquirir, tá, em forma de kit, não sei, quem sabe, o pessoal apoiando aí, como tá apoiando, então é isso, tá, eu vou fazer o que agora, vou desligar, não, ó, ó o reset, vamos lá, ó, reset bacana, vocês viram, ó, reset, indicado ali pelo blink, ó, a Roduíno Nova vai vir com esse LED de blink bem aqui, tá pessoal, esse resistor vem mais pra cá, e o LED fica do lado do resistor, bem pra cá, não vai ser desse lado aqui mais não, então tranquilo, tudo funcional, vou desconectar a bateria e vamos dar uma limpada nessa placa, aqui, vou acender a luz agora, e o que eu vou utilizar pra limpar, pessoal, álcool isopropílico e uma escovinha, pra quem tá com o dedo cortado, bate o álcool isopropílico, vocês não sabem que é uma maravilha, pra matar a bactéria e queimar, não precisa ter dó nem piedade não, aqui é só passar a escova mesmo, esse álcool evapora rápido, só que aqui, como a gente usado fluxo, fica meio melequenta, entende, ó, meio colante, por isso que é bom limpar, e aí você vê, ela já tá bem mais limpa, mas tá secando, só que dá mais, porque tiramos agora a oroba grossa, agora vamos pro pente fino, ó, ou seja, mais alta. Tem que ter cuidado com esse álcool ferro de solda, obrigado aí, alguém me soprou aqui no ouvido. Acho que já tá bom, deixa secar, a mão já não tá mais pegando, colando, tá vendo, secar, pessoal? Parte de cima, também não tá limpinha não, né, mas aqui é mais sinistro de limpar, mas dá pra limpar, dá pra limpar, enfim, vamos ver embaixo, ó, tá limpo. Pessoal, foi feito, a placa rodente tá aí, e dá pra limpar em cima, eu não vou limpar agora, que eu não quero passar essa mesma escova aqui em cima, tá, e vamos só terminar, deixando ligado, tá aí, nossa placa rodoíno, funcionando com sucesso, e, que vocês não esqueçam, pra programá-la, simplesmente, módulo USB, conversor USB, serial, TTL, aqui é o CP2102, onde, onde, simplesmente, vem, conectado, bem aqui na placa, ó, ele vem, ele vem aqui e já liga, porque ele tá sendo alimentado pela bateria, uma alimentação paralela, então, se conecta aqui, e se programa, tá, será que programa mesmo, Rodrigo? Bom, vamos lá, tô aí entrando na ideia do Arduino, e vou mudar a velocidade desse blink aí, vamos apagar aqui a luz, pra tentar ver melhor, dá pra ver aí, dá pra ver o blink lá, né, vamos, fazer o seguinte, ele vai ficar mais tempo apagado, mais tempo agora apagado, que é cedo, fazer em posição inversa, tá, vamos lá, e vocês vão observar o seguinte, quando estiver transmitindo a informação, além do conversor USB piscar alguns LEDs, a nossa placa aqui também, esse D13, que esse aqui tá ligado na saída 13 do Arduino, ele pisca também, mostrando a comunicação, vamos ver, vejam só, foi, viu, tá aí, mudando, ele tá mais tempo apagado, que é aceso agora, ah, não tô enxergando, Rodrigo, será que é verdade? Então, beleza, vamos ver, o blink tá aí, pessoal, e agora, tá, só pra vocês verem, ligada no computador, tomara que ainda dê pra ver, tá na bateria também, a ligação, a alimentação paralela, tá, posso desligar de lá, ou de cá, que a placa se mantém energizada igual, e vou botar um blink diferente aí, só pra vocês verem, a programação aqui em tempo real, como a Arduino funciona também no estilo, tô na ideia do Arduino, então vamos lá, vou passar a informação, e vamos observar lá o LED mostrando a comunicação, a ligação, foi, tá vendo o blink, pessoal, mudou, vamos fazer justamente o oposto, pra fechar o vídeo, repara aí, é isso, virou um sinalizador, pessoal, então, podemos desligar, ó, tranquilo USB, a placa continua aí, podemos tirar o nosso conversor USB, ou pode manter também, tem problema, teve gente que perguntou, mas Rodrigo, dá pra deixar o conversor USB, é, conectado aqui, já direto na placa, acho que foi amigo Carlos, lá de, do Ceará, Portaleza, eu falei, dá sim, pode deixar ele aqui, como na própria, no próprio MBZ, que a gente vem falando aí, deixa ele aqui, eu não deixei, por quê? Porque ele já tem a própria, esse aqui já tem, o plug USB próprio do computador, então, eu botei com jumper, entendeu pessoal, mas é isso, então, fechamos aqui, obrigado aos que vem seguindo, obrigado ao pessoal que dá força na Roduíno, e, a gente estava planejado para participar lá do Arduino Day Cuiabá, agradeço aí, desde o final desse vídeo, agradecimento ao amigo Nascimento Júnior, chefão lá, o dirigente da equipe Arduino Brasil, que reside lá em Cuiabá, a base é lá, mas, infelizmente, nós não vamos poder aqui, do Eletrônica para Todos, participar, por conta de trabalho, trabalho pessoal, que não é eletrônica, e é isso aí, então, pedimos desculpas pela ausência, mas, temos certeza que vai ser um espetáculo aí, em Cuiabá, em Nascimento, é isso aí, e, creio eu, que a gente consiga também oferecer oficina de Roduíno, lá em Cuiabá pessoal, se Nascimento quiser, a gente está com essas plaquinhas, que enviou para ele, vai fazer, está correndo contra o tempo, para fazer novas plaquinhas dessa aqui, já atualizadas, sem esses bugs que a gente viu nessa, e é isso aí, então, bola para frente pessoal, valeu, fiquem com Deus, Rodrigo Costa, do Blog Eletrônica Para Todo, fica por aqui, toca o sininho, tchau. Audio Jungle. Audio Jungle.